O que eu posso fazer se ele se inspirar em mim? Bota em mim, só que em mim, só que em mim, pode machucar, vem botando gostosinho Bota em mim, só que em mim, só que em mim, pode machucar, vem botando gostosinho Bota em mim, só que em mim, só que em mim, pode machucar, vem botando gostosinho Enquanto se tu foi que te escutando, falou que tu é gostosa Se tu foi que te escutando, falou que tu é gostosa Então galoca, galoca, a xereca na piroca Então galoca, galoca, a xereca na piroca Bota em mim, só que em mim, só que em mim, pode machucar, vem botando gostosinho Bota em mim, só que em mim, só que em mim, pode machucar, vem botando gostosinho Esse é o crispote do funk, novinha, tu vem que vem Tem piroca pra tu e pra tua amiga também Então vai, bota na pipoquinha É o crispote do funk O crispote do funk te escutando Falou que tu é gostosa Falou que tu é gostosa Conhecida na quebrada de Maria MC Conhecida na quebrada de Maria MC O que eu posso fazer se ele se inspirar em mim O que eu posso fazer se ele se inspirar em mim Então bota em mim, só que em mim, bota em mim, só que em mim, pode machucar, vem botando gostosinho Então bota em mim, só que em mim, bota em mim, só que em mim, pode machucar, vem botando gostosinho Bota em mim, soque em mim Pode machucar, vem botando gostosinho Se tu foi que te escutando, falou que tu é gostosa Se tu foi que te escutando, falou que tu é gostosa Então galoca, galoca, a xereca na piroca Então galoca, galoca, a xereca na piroca Então galoca, galoca, a xereca na piroca Bota em mim, soque em mim Bota em mim, soque em mim Pode machucar, vem botando gostosinho Bota em mim, soque em mim Bota em mim, soque em mim Pode machucar, vem botando gostosinho Esse é o Cris, você do funk novinha, tu vem que vem Tem piroca pra tu e pra tua amiga também Então vai, bota na pipoquinha, bota, bota na pipoquinha Bota na pipoquinha, bota, bota na pipoquinha Bota na pipoquinha, bota, bota na pipoquinha Bota na pipoquinha, bota, bota na pipoquinha